Avisada da Revolution Auto Service, para um cuidado melhor com seu carrão. Revolution Auto Service, agora na Avenida Dom Pedro I, mil e quarenta e cinco. Fone trinta e um, trinta e dois, quatorze e sessenta e quatro. Ou agende pelo ATS, nove, noventa e nove, doze, setenta e noventa. Em frente ao mercado mariano. A América Som e Ar trabalha com som, alarme, travas elétricas, vidros elétricos, insufilme, sensor de estacionamento, câmeras de ré, envelopamento e acessórios em geral. E neste mês, uma super promoção e manutenção de ar-condicionado nas linhas leve, pesado e agrícola. Corra agora mesmo para a América Son e Ar e não passe calor. América Son e Ar, Avenida quinze de novembro, mil e oitenta e três. Fone três, cinco, dois, três, nove, quatro, quatro, quatro. Você está ouvindo RCFM. A Estação do Pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Botas montaria social com saltos altos e baixos, em todas as cores. Botas diversas marcas, a partir de sessenta e nove e noventa. Coturnos, a partir de oitenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil, com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com a Minas Gerais. Há trinta e três anos, a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita. Três, cinco, dois, quatro, onze, vinte e cinco. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há trinta e três anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete. Farmácia é São João. RCFM A conexão que aproxima, você merece. É incrível, assim como você, vem ser Brasil Net. Aú, Brasil Net é um profetor do coração. Aú, tem a melhor experiência em navegação. Aú, Brasil Net é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine já pelo zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Vem ser Brasil Net você também. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao tiro de guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. RCFM. A partir de trinta e cinco reais por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em consultas médicas, internações, exames laboratoriais e de imagens, farmácias e outros serviços de saúde. Contamos com uma rede credenciada com mais de quinhentos profissionais. Isso tudo com a tradição de quem cuida da sua saúde e sua família há setenta anos. Fale já com uma consultora pelo telefone quarenta e três três cinco dois três zero um zero zero ou WhatsApp quarenta e três nove oito quatro um quatro três sete um meia. Convênio Viva Bem. Unidade Cornélio Procópio. Praça Manuel Ribas, ao lado do Hospital João Lima. Doze horas e onze minutos. Noventa e oito vírgula um RCFM. Programa Fala Cidade, na RCFM. Oferecimento, center supermercados, barato todo dia, estação do pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Brasil Net, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. E aí E aí E aí Música Música Tudo bem, agora são 12 horas e 13 minutos em Cordelio Procópio. Vindo com a notícia. Música Estamos chegando e prontos para levar para vocês de casa as principais informações, as principais notícias das últimas 24 horas, meu amigo. E atenção você de casa, atenção você de Cordelio Procópio, atenção você de toda a nossa região. Hoje, hoje é sexta-feira, rapaz do céu. Como eu gosto da sexta-feira, Cristian Batista. Como eu gosto da sexta-feira, você de casa. Como eu gosto desse dia. É claro que, assim como todos os outros dias, eu gosto e muito, gosto e muito a ida dos outros dias, mas sexta-feira para mim sempre é um dia especial. Gente, hoje começando o programa Fala Cidade, nós temos muitos assuntos em pauta. Temos vários temas a serem discutidos. Nesse final de semana, tem jogo do PSTC amanhã. Domingo, tem programa especial do Ousadia e Alegria na Arena Jacaré, gente, vai ser ao vivo. Na Arena Jacaré vai ter futebol, vai ter roda de samba e vai ter muita boa prosa. Rapaz, daqui a pouco o risco vem aqui, você vai ficar sabendo de tudo. Domingo, evento da rádio, evento da RC-FM, evento do programa Ousadia e Alegria, evento para você de Cordelio Procópio, trabalhador, que é o dia do trabalhador. E olha, é limitado, ingressos limitados, meu amigo. Mas daqui a pouco você fica sabendo de tudo aqui no Fala Cidade. 12 horas e 15 minutos. Empresária reclama de estabelecimento que estão sendo montados na PR-160. Eu falei sobre esse assunto ontem aqui. Eu comentei sobre esse tema ontem aqui na rádio. E meu Deus do céu. Como foi muito rápida a resposta, né, Crescio? Acabou o programa, a resposta já estava pronta. Mas daqui a pouco você vai entender o que aconteceu. E daqui a pouco nós vamos ouvir aí o outro lado da história. 12 e 15 agora. Medi e 15 em Cordelio Procópio. Novas viaturas da Rotam foram apresentadas no 18º Batalhão. Também tivemos aí a matéria com o Diego Fazoli, técnico judiciário da Justiça Estadual, que fala sobre o cadastramento das entidades beneficentes da nossa cidade. E também, fora eleitoral, Plínio Neves vai falar com a gente hoje aqui no programa Fala Cidade. E além disso, gente, muitos outros assuntos em pauta. Muitos outros assuntos em pauta. E eu daqui a pouco vou falar a respeito daquele caso que aconteceu no 10 de novo, hein? Naquela morte que aconteceu no 10. Que situação triste. Um trabalhador da prefeitura daquela cidade. Mas daqui a pouco aqui no programa Fala Cidade eu vou comentar todos os detalhes com você. Agora 12 horas e 16 minutos. Agora, meio-dia e 16. Estamos só começando o programa Fala Cidade. Só estamos começando e eu quero contar com a sua participação, com o seu carinho, aqui com a gente na live. Mande seu recado. Participe com a gente. 12 e 16 agora. Direto ao assunto. Muito bem. Agora 12 horas e 17 minutos. Meio-dia e 17. Vai entrar na nossa página no Facebook, na página da rádio da RC-FM. Agora, a mais nova promoção do programa Fala Cidade. Ou seja, a segunda edição do Um Dia de Rainha, gente. É o Dia das Mães sendo comemorado de forma especial aqui no programa. É o Dia das Mães onde vamos levar uma mãe para poder passar um dia de tranquilidade. Ter um dia de beleza. A ouvinte vai celebrar o Dia das Mães aí com a equipe do Salão Ed Vicentini. Já imaginou? Já imaginou como vai ser esse dia? Com muita boa prosa, mas com hidratação, corte de cabelo, unhas, maquiagem. E é claro, um dia muito valoroso e marcante na vida da mamãe que vai ser sorteado. Então, gente, daqui a pouco, você já pode entrar na fanpage da rádio, curtir, comentar o post da promoção e marcar três pessoas. E aí, é só esperar e concorrer no dia 13 de maio, às 13 horas, aqui no Fala Cidade. E olha, eu vou torcer por você. Por você que está em casa, você que acompanha o programa Fala Cidade. Aí faça, participe com a gente. Não deixe de participar. Só ali, mantendo os critérios da promoção, você vai conseguir chegar até o final. E quem sabe ser premiado ou premiar a mamãe ou a pessoa ou a mamãe especial na sua vida. Aí com esse Dia de Rainha no Salão do Ed Vicentini. 12 horas e 18 minutos agora. Meio dia 18. Fala, Christian. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Bueno. Muito boa tarde a todos do Fala Cidade. É um prazer estar falando com você nesta tarde de sexta-feira. Finalzinho do mês de abril. Hoje, dia 29 de abril. Faltando apenas um dia aí para a virada do mês, né? Hoje o Fala Cidade, de uma forma especial, é sexta-feira um programa mais light. Mas hoje eu tenho um recado especial para você. Olha aqui o que eu estou nas minhas mãos aqui, olha. É o cardápio do restaurante Dom Joaquim. Gente, para você que está querendo almoçar em um lugar de qualidade, em um lugar onde a tradição fala mais alto, onde a comida é deliciosa, eu aconselho você a almoçar no restaurante Dom Joaquim aqui em Cornelio Procopio. Aqui no Dom Joaquim, meu amigo, você encontra uma variedade de bebidas, uma variedade de comidas, saladas, pratos quentes, frios e muito mais. Olha, tem preço especial, tem filé mignon, tem picanha, tem alcatra, tem contra-filé, massas, lasanhas, pratos individuais. Atenção você. Ah, eu quero almoçar, estou passando por Cornelio Procopio. Vá agora mesmo no restaurante Dom Joaquim. Olha, alcatra, grelhada, picanha, filé mignon. Então, fora, Paulo, os pratos e as porções que tem, tem filé, tem muita coisa aqui, torresmo, apururuca, isca de frango, uma série de coisas você vai encontrar onde? Restaurante Dom Joaquim que fica aqui em Cornelio Procopio. Então, não perca tempo, dê um pulinho lá agora mesmo. A RCFM, o programa Fala Cidade, e eu, Cristian Batista, aconselho a você a almoçar no lugar mais gostoso de Cornelio Procopio. É no restaurante Dom Joaquim que fica no centro, na rua Minas Gerais, Avenida Minas Gerais, esquina com a rua Piauí, tá bom? Recado tá dado dos nossos amigos lá do restaurante Dom Joaquim, que também é frango assado, tá bom? Agora, adição, é, meu amigo. Restaurante é frango assado e tem o stop ainda. Tem o stop também. Rapaz, eu almocei no stop sábado passado, meu amigo, até a Miriam disse em casa, que comida maravilhosa no stop, que comida maravilhosa. E olha, são três opções pra você de Cornelio Procopio, não deixe aí de aproveitar um dia valoroso com a sua família aí no Dom Joaquim, no stop ou se não no frango assado. Três, doze horas e vinte e um minutos agora. Medir vinte e um, Cristian. Exatamente, Paulo, três, doze e vinte e um agora. Vamos começando já aí com os recados, com as participações. Com as interações de você, ouvinte e internauta. Você que tá em casa. Você que acompanha o programa Fala Cidade. Você que está fazendo parte com a gente que dá essa live de sexta-feira. Vai mandando mensagem, vai participando com a gente que eu vou falar o seu recado agora aqui na live. Não é, não é, Cristian? Exatamente, Paulo. Mas antes de você mandar os alôs, hoje pela manhã eu recebi uma ligação de uma senhora aqui de Cornelio Procopio e ela estava revoltada, está marcado com ela, hoje, às doze e trinta, uma entrevista dela falando de uma situação emblemática em Cornelio Procopio envolvendo a saúde. Ela que ligou em vários postos de saúde de Cornelio Procopio e não conseguiu falar com nenhum. Isso... Falar com quem ela queria falar com isso? Ela queria falar no posto de saúde. Queria saber se tinha um médico pra poder atender. Exatamente. Ninguém atendeu. Isso o que ela relatou. E daqui a pouco, às doze e trinta, está marcado com ela uma entrevista por telefone e ela vai contar o que realmente aconteceu, tá bom? Agora são doze horas e vinte e dois minutos, pode continuar, Paulo, mandando os abraços aí pras pessoas que estão participando na data de hoje. Muito bem, agora são doze e vinte e dois, deixa eu já agradecer ao Rodrigo Aparecido, a Giovana Vitória, ao Nilce e a Rosana Azevedo, também aqui com a gente, Paulinho, a Vanessa Lotti. Olha, Paulinho, tá dizendo boa tarde, Paulo, capital do semáforo, ô, Cornelio Procopio. Mas estava precisando, Paulinho. Arturo Chachim Peixoto, boa tarde, Paulo. Camila Lima, boa tarde, alguém sabe alguma data para começar a convocar para o concurso de Cornelio Procopio? Vamos buscar junto à prefeitura, tá, Camila? Juliana Praxedes, boa tarde. Miriam Costa, boa tarde. Nilce e Rosana Azevedo, Good Love Day. Opa, o que é isso, Good Love Day? É o dia do amor? Que louco, hein? Aí sim, hein? Sabe o dia que é hoje também? Que dia que é hoje? Hoje é o dia da sogra. Ixi, rapaz. É, hoje é o dia da sogra. Doze e vinte e três, manda um abraço pra minha sogra, não é? Eraceminha, Eraceminha, lá em Guraí. Um beijo, Eraceminha. Um abraço pra minha sogra também, a dona Nilza, abraço. Vardilene Marline, boa tarde, povo abençoado. Eliseu Rocha, boa tarde. Alô, Eliseu, grande Eliseu, hein? Eliseu, gente. Gente boa demais, hein? É, Afonso Ambroso, Ricardo Cauê Venanço, Ricardinho. Qual é o nome do filho do Ricardinho lá, Christian? Cauê. Ó, Cauê. Cauê, a gente tá esperando você aqui, Cauê. Ó, Cauê, um abraço, meu garoto. Cauê, ouve a gente quase todos os dias lá também. Marcelo Rayachucho, boa tarde, Marcelão, obrigado pelo carinho. O Ed Flanders, tá com a gente. Zeneide de Souza Costa, ligada com a gente. Sheila Rodrigues, boa tarde. Manda um abraço aí pra Simone da Big Frius. Alô, Simone. Alô, pessoal da Big Frius. Alô, Paulinho. Um beijo no coração de todos vocês. Tiago Henrique França, boa tarde. Ótimo fim de semana. Sextou. Esse Tiago Flamenguista, gente boa. Adalto Roberto Oliveira, boa tarde, equipe. Vera Lúcia, boa tarde. Carolina Luane, tem que falar aí. Pra pedir pros vereadores verificarem na escola do trabalho de Cornelio Procópio. Por nunca mais iria aparecer vaga. Só dão vaga de serviço para parentes e amigos de conhecidos. Ô, louco, rapaz. Aí não. Ô, louco, Carolina, será? Tá dizendo aqui, tá reclamando. Tá querendo vaga de trabalho. Ô, vereadores, vão fiscalizar aí. Tá pedindo aí a Carolina que atravessa a live. É, em pé, essas casas que serão construídas no Mar de Cache. Quanto serão construídas as casas, né, ô Fabiana? Esse é o questionamento. Alan Goulart, boa tarde. Osés Rodrigues, boa tarde. Cleodice Carvalho, um beijo no seu coração. Ricardo Cauê Venanço. Tarde, meu gordinho. Gordinho é o Christian? É eu? É, deve ser você. Ô, louco, rapaz. Não é louco, hein? Tô tentando emagrecer. Não fala isso, não. Aí você me desanima. Vou tentar tomar cerveja logo cedo hoje. Brincadeira, Ricardinho. Brincadeira. Gente boa isso que o Caroto tem. A Carolina, nunca ninguém é chamado pra entrevista através deles. Ô, louco, ô, Carolina. Denúncia grave, séria essa, né? Denúncia séria, importante essa, com relação a Iagisto Trabalhador aqui em Cornelio Procopio. 12 e 25. Dura que no ano passado, Paulo, eu acho estranho isso, tá? Eu não tô falando que não é verdade, mas no ano passado, o Cornelio Procopio ficou entre as 10 cidades que mais contratou dentro do Estado, né, no ano passado. Ficou entre as 10 cidades. E olha que o Paraná tem 399 cidades, mas a gente vai fiscalizar e vai procurar saber o que que está acontecendo. Porque eu sempre vejo vaga. Sempre aparece vaga lá. Mas sempre vagas que exigem cursos, né? Ah, um mecânico, um eletricista em si só, de empresa. É vagas que precisam de um curso qualificativo ali, né? Mas a gente vai buscar e vai trazer a resposta pra você e pra todo mundo que está procurando serviço, né, Paulo? Porque tem muita gente em Cornelio Procopio que está desempregada, não só aqui, mas no Brasil, né, gente? Tem muitas, chega a milhares de pessoas. E com certeza a gente vai buscar uma resposta pra você, tá bom? Agora são 12 horas e 26 minutos, Paulinho. Muito bem, vamos prosseguir aqui com os recados. Caroline está com a gente na live. Então, onde é esses empregos e pra quem foi? Aparecida Bueno. Oh, minha mãe, um beijo no seu coração, mulher. Deus abençoe muito, sua bênção. Maria Ferreira, boa tarde, Paulo. Cortaram a insalubridade de novo. Varreção, roçada e outro setor. Mas pera lá, cortaram a insalubridade que nem começou. Oh, Maria Ferreira, o que aconteceu, hein? Hoje tivemos uma visita aqui de servidores municipais. Cortaram a insalubridade de quem nem começou. Cortou. Mas por quê? Qual que é a justificativa? Não sei. Liga pro repórter Edvaldo Luiz, pro Queen. Ele vai ter que buscar uma resposta. O Edvaldo Luiz já foi passado pra ele, Paulo. Ele já tá atrás dessa resposta. Te pergunto, você já manda mensagem pra ele. Já vamos incomodar o Queen hoje. Vamos incomodar o Queen. Pera lá, a gente nem voltou. A insalubridade já cortaram. O que eu te dizer, hein? 12h27, Maria Ferreira, eu trabalho na Praça Brasil varrendo. E não temos laudo ainda. Mês que vem, faz um ano que cortou. Oh, Bete Bolzã. Minha amiga Bete Bolzã, vem aqui na rádio. Muito solista, Bete. Oh, Bete, o que tá acontecendo com o pessoal aí da Varreção? Que não tem insalubridade ainda. Faz um ano que tá aguardando laudo. Um ano. Aparecida Bueno. Boa tarde, Paulo e Cristian. Carolina Luane. Onde estão esses empregos? Ana Paula Sanches. Boa tarde a todos vocês de casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia de vocês, pela participação e interação aqui na nossa live. Engraçado, né, Paulo? É que quem varre a praça não tem. E quem faz limpeza na rodoviária tem insalubridade. Mas por quê? Eu gostaria de saber o porquê. Claro que é insalubre também. Sim, é insalubre, mas se você pegar a rodoviária nova, é muito limpa, por sinal. Passa várias pessoas ali, mas é um lugar que se mantém sempre limpo. Ao contrário das praças de Cornélio Procópio, que não adianta nada você limpar o banheiro. A gente até fez, esses dias atrás, matérias onde pessoas vão lá, fazem, usam droga ali dentro, né, acabam fazendo uma série de coisas ali e o pessoal passa por maus bocados quando vai limpar ali. Acham máscara usada, camisinha, acham todo tipo de coisa ali, né? Por ser um lugar fechado, né? E a gente fica triste aqui em saber disso. Uma pessoa que faz um serviço desse é a mesma coisa, gente. Uma pessoa que está carpindo, uma pessoa que está carpindo o Cornélio Procópio, que está carpindo, que carpe aí vários pontos, um sol desse, um calor desse, uma pessoa não tem insalubridade. Mas o que está acontecendo? Por que que essa pessoa não tem? Né? É hora de você cobrar também o seu sindicato, que é a representante, a nossa amiga aqui, Bete Bousan, né? O espaço aqui está aberto, né? A gente está falando, né? É uma coisa triste para ser falada, porque o servidor público, ele merece respeito, principalmente nas áreas aonde usam aí a força, né? Digamos aí para você varrer, para você carpir, né? Para a pessoa que é da parte de roçagem, o pessoal hoje passou aqui na rádio. Falou, cortaram insalubridade nossa, e aí? Eles estavam recebendo essa mobilidade de cortar, é isso, Cris? Exatamente. Então, beleza. Vamos esperar o Cunha entrar nesse assunto para a gente tentar resolver isso aí. Já mandei mensagem para ele aqui, Paulinho. Então, beleza. Agora, 12 horas e 29 minutos. Tem participação para o telefone agora, Christian? A gente está aguardando aqui, Paulo. Então, vamos para notícias por enquanto, então? Vamos, vamos sim, Paulo. Vamos trazer alguma matéria. Prepara a matéria do Cunha, por gentileza, Christian. O Edvaldo não me deixou meu relatório. Sim, vamos trazer essa matéria, Paulo, que vem lá do Fortunato e BIM, lá daquele lugar. Vamos trazer o rapaz lá do estabelecimento comercial explicando lá para a gente. Falaram o rapaz trouxe. 3,30 agora. Já bota no ar, Christian, por gentileza. Eu vim aqui para falar sobre uma denúncia que foi feita ontem sobre nós, da Lanchonete Céu, uma denunciante alegando que a gente está trabalhando ilegal. A gente não está trabalhando ilegal, eu que venho aqui informar a vocês que a gente tem os alvará de licença, foi tirado tudo certinho na prefeitura, até a vigilância sanitária já veio fazer a inspeção aqui para a gente, liberou a abertura. Falta só o bombeiro, está vindo aqui para a gente regularizar totalmente, só que o bombeiro a gente tem um prazo para estar regularizando. Aí eu quero mostrar também o espaço que a denunciante diz que a gente está invadindo. Esse espaço aqui, do outro lado da rua, é um canteiro central entre a pista e a rua aqui. Esse local, há mais de 16 anos, eu preservo esse local aqui, eu fiz ali a escadinha com o pessoal que vem do conjunto universitário, vim pelo canto da pista do lado de lá e atravessar aqui, passar aqui para não passar no meio do mato, porque se você for olhar daqui para baixo, é tudo mato. Então o pessoal vem até ali, ou eles tem que daí vir pela rua aqui, para não entrar no meio do mato. Então eles vêm pela lateral lá, do outro lado da pista, quando chegam aqui eles atravessam. Faz 16 anos que eu cuido desse espaço aqui e não é hoje. A gente plantou aqui a árvore, plantou aquela árvore lá do lado de lá, até no entanto a gente ia plantar uma jabuticabeira, resolveu não plantar, plantamos uma árvore mesmo normal, sei que não dá fruto, porque árvore que não dá fruto ninguém taca pedra, então colocamos aquela ali. Eu não entendo o porquê da denunciante estar denunciando a gente de estar usando esse espaço aqui, vou mostrar para vocês aqui, sendo que todo mundo aqui usa, ali o pessoal usa para fazer estacionamento, e não é de hoje, já faz muito tempo, eu não sei no que está incomodando ela a gente estar usando esse espaço aqui. Mas eu vim informar que se, porventura, a prefeitura de Cornelio Procopio vim me proibir de estar usando esse espaço, eles vão ter muito trabalho na cidade, porque eu falava para você, muita gente se utiliza de calçada para fazer espetinho, para pôr mesa e cadeira, no entanto a própria denunciante, ela se utiliza da calçada para estar colocando a churrasqueira dela e as mesas. Até no entanto, se eu quisesse passar ali na frente, ou qualquer pessoa que quiser passar ali na frente do estabelecimento dela, ele, o que que acontece? Não vai conseguir, vai ter que desviar pela rua, passar pela rua para passar por ali. Então ela também está errada de estar se utilizando. Eu tenho aqui a calçada, onde eu ponho as mesas e cadeiras, é aqui onde é a água pecuária, de noite a gente guarda essas coisas para dentro e utiliza a calçada da água pecuária. O que que acontece? A minha calçada, o estabelecimento é recuado para trás, então tem um espaço aqui que é de terreno mesmo da gente, que foi deixado para estacionamento, para os clientes, ou até mesmo para montar, vamos supor que a gente montou o barzinho, colocar as mesas e cadeiras. O Bruno Magalhães sabe como é que é aqui, ele já esteve aqui quando a gente tinha a lanchonete Céu da primeira vez, ele estudava aqui na Facrem. O que que acontece? O tela lá é somente a calçada normal, a calçada da prefeitura onde o pessoal transita. Então ela não pode estar colocando mesas e cadeiras ali naquele local e nem a churrasqueira. Então se porventura vir proibir eu de estar pondo mesas e cadeiras aqui, infelizmente ela também vai ter que fazer o mesmo, não vai poder utilizar do espaço público ali para ter por mesas e cadeiras. Tem local aí na cidade que eu vejo que o pessoal faz espetinho no canteiro, no canteiro da rua. O que que acontece? Eu não vejo mal nenhum da pessoa estar fazendo isso, não vejo mal nenhum. Eu não sei o que está incomodando ela realmente, não sei o que. E desafio ela, Bruno, a estar fazendo o mesmo. Imagina se todo comerciante fizesse o que eu fiz aqui, investisse com as pedrinhas, com as luzes, coloquei aqui a escadinha que já tem aqui há muitos anos, esse coqueirinho. Se todo mundo fizesse isso, que bonito que a cidade não ficava, né? Então eu venho só informar a vocês aí que eu vi a reportagem ontem que realmente a gente está legalizado, tá? A gente está vendendo as coisas lá, o pessoal só infelizmente pega as coisas lá e vem e sentar aqui, né? O pessoal gosta de ficar aqui no ar livre e senta aqui, né? Eu acho que não tem mal nenhum no meu ponto de vista. Mas está tudo certinho. A respeito a trailer que ela disse, né? Que o pessoal até que um dia vai encher de trailer aqui, acho correto ela denunciar mesmo e até eu denunciaria se eu viesse trailer aqui na beira da BR, né? Porque não acho justo, né? A gente paga IPTU, a gente paga imposto realmente, como ela disse. E aí a pessoa vem pôr um trailer aqui, atrapalha realmente. Mas eu não sei como é que funcionam as leis, né? Se a prefeitura liberar também eu não tenho que falar nada, né? Mas é isso aí, Bruno. Agradeço ao espaço que você está me dando de estar aí me pronunciando a respeito disso. Tá? E peço pra ela que tenha um pouco de paz no coração aí, porque eu acho que o que está acontecendo aí é um pouco de picuinha, sem me desculpa falar. Né? Mas não tem problema. Se eu tiver que entrar dentro da lei, né? Que diz ela que eu estou fora da lei, de estar pondo mesa e cadeira ali, eu não sei, né? É... Ela também não vai poder pôr mesa e cadeira na calçada dela. E nem a churrasqueira, infelizmente. Tá? Mas muito obrigado. Um bom dia pra todos aí. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. E agora são doze horas e trinta e seis minutos em Cornelio Procop. Meio dia e trinta e seis. Assim como o espaço tá aberto pra esse comerciante, que ontem nós falamos aqui a respeito da questão do alvará, tá aberto também pra mulher que reclamou e questionou. E pra qualquer outro tipo de estabelecimento comercial em qualquer outra região da cidade. A emissora tem na sua essência esse detalhe, de dar espaço e oportunidade às pessoas. Então tá aqui. Discussão aberta com relação à necessidade de ter ou não alvará, gente. E fica ligado então pra você que tá em casa acompanhando o programa Fala Cidade, você que tá no trabalho, no carro. Esse é o nosso papel. De abrir discussões dos assuntos que as pessoas às vezes têm aí alguma ou outra dúvida. Doze e trinta e sete. Eu vou entrevistar o Risto daqui a pouquinho, Christian. Mas antes eu quero ouvir o Eliseu Rocha. Ele vai falar sobre a fiscalização da dengue em Cornelio Procop. Ele vai falar sobre o trabalho que tá sendo realizado sobre a fiscalização da dengue aqui na nossa cidade. Então eu quero pedir a sua sensibilidade agora, você de casa, você ouvinte, você internauta, que está com a gente. Porque a dengue é muito séria, gente. A dengue é séria demais pra gente levar tão uma brincadeira às vezes. Muita gente tá levando a brincadeira, dengue. E não dá. Não dá, infelizmente. Tão aí deixando um material com um acúmulo de água. Tão colocando marmita em árvore, gente. Pô, pelo amor de Deus. O cara que faz isso, a casa dele deve ser uma sujeira só, né? O cara tem a capacidade. Um aceso de lixo, 10 metros dele. Ele dá pra colocar na árvore um copo descartado. Colocar uma marmita lá. Ah, gente, por favor. 12,28. Coloca aí pra mim agora, aí, Cristo. Por gentileza. 12,38. Coloca a matéria do Eliseu. Por gentileza. Muito bem, Eliseu. Explica pra gente como é que tá essa situação com relação à dengue aqui em Cornelio Procop. Meus cumprimentos aos ouvintes da ICFM. Então, Edivaldo, infelizmente, o Cornelio tá com um número elevado aí de casos de dengue positivo, né? Perto de entrar numa epidemia. Devido ao grande número de criadores que tem esparramado pela cidade. Hoje a gente tá com um número altíssimo. A gente tá com aproximadamente 125 casos positivos de dengue. Infelizmente, eu acredito que esse número seja até maior. E daí, o que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer nesse momento é nos precaver. De que forma? Fazer a limpeza dos nossos quintais. Evitar água parada. Cada um município dá uma olhada no seu quintal. Vê se tem algum local onde tem água parada. Onde o mosquito possa estar se desenvolvendo. Tá fazendo a postura ali. Dentro de poucos dias que o mosquito faz a postura. Dentro de poucos dias esses ovos eclodem. E em no máximo sete, oito dias que ele já vira um mosquito adulto. E se estiver contaminado, ele vai passar a transmitir a doença. Se ele não estiver contaminado, ele picar uma pessoa. Fazer a alimentação dele através do sangue dessa pessoa contaminada. Ela vai contaminar o mosquito. E o mosquito vai passar a transmitir a doença pra todas as pessoas. Que ele picare na hora que ele for se alimentar. Então, a única forma que a gente tem é limpeza dos quintais. Evitar jogar lixo em terreno baldios. Principalmente recipientes que possam estar acumulando água. Senão, só vai aumentar cada vez mais esse número de casos. A dengue é muito grave. Basta dizer que ela pode levar a óbito também. E com o agravo do Covid, muitas pessoas ficaram com sequelas. E essas pessoas que ficaram com sequelas do Covid. Pegar a dengue nesse momento vai ser muito complicado. Pode levar essas pessoas ao internamento. E infelizmente, muitas vezes, pode até acontecer o óbito. Então, o único passo que a gente tem pra fazer, a única saída que a gente tem, é evitar água parada. Sem água parada, o mosquito não se cria. É muito fácil. Então, é só ter uma atenção especial. Tanto na nossa residência, nos nossos quintais. E evitar estar jogando lixo em terrenos baldios, fundo de vale. Porque nesses locais fica mais complicado o acesso de pessoas. Fica mais complicado eliminar esses criadores. E ali o mosquito vai desenvolver e vai passar a transmitir a doença. Ou seja, Eliseu, tem que contar muito com a ajuda da comunidade, né? Exatamente. É um dever de todos. Está na mão do poder público, está na mão da nossa comunidade, dos nossos munícipes. Porque sozinho, o poder público não consegue eliminar todos esses criadores. Então, a maior parte desses criadores está dentro das residências. Então, é só a população se conscientizar. Cada um fazer seu papel. Fazer um pente fino no seu quintal. E evitar todos esses criadores. Ter uma atenção especial para as calhas. Principalmente agora com essa ventania que começou novamente na cidade. E com esse tempo de chuva, chovendo com frequência. Essas calhas ficam obstruídas com as folhagens ali. E em cima do telhado está servindo como criador do mosquito. Caixa d'água, verificar se ela está bem tampada. Que ela também serve de criador para o mosquito. Materiais dispostos pelo quintal. Principalmente pneus, tambores, lixo. Vaso de plantas com aquele pratinho embaixo. É muito importante. Se tiver como retirar aquele prato. A água cai direto no chão. Seca. Não tem problema de estar servindo de criador. Mas se tiver necessidade de manter aquele pratinho embaixo das plantas. Coloca areia até a borda. Que evite que a água fique parada ali. E você vai estar evitando também que o mosquito possa estar se desenvolvendo ali naquele local. Dentro de casa. Essas plantas aquáticas. A pessoa costuma colocar a planta dentro de um vaso. Dentro de um pote de água. E deixa ela ali. O mosquito vai e vai estar se desenvolvendo ali dentro também. Atrás do motor da geladeira. A maioria tem um recipiente que é para não deixar a água cair no chão. Aquele recipiente tem que ser secado com frequência. Porque o mosquito também pode estar se desenvolvendo naquele local. Então é de suma importância a gente pegar e se atentar a todos esses detalhes. Que só assim a gente vai conseguir evitar a proliferação do mosquito. Que essa pandemia avança. E basta dizer que o mosquito também não transmite só dengue. E várias outras doenças muito graves. Principalmente a zika e a chikungunya. Tem algum bairro específico que a situação está em alerta? Ou todos estão aí pelo que a gente está vendo? Olha, dentro desse número de casos que a gente tem elevado dentro do nosso município. Infelizmente se esparramou pela cidade toda. Mas tem uma região aqui no entorno do Cristo, Vila São Pedro, Jardim Figueira e aqui o Jardim Pioneira. Onde está concentrado o maior número de casos positivos. Bom, pedir para a comunidade tomar os devidos cuidados como você acabou de mencionar aí, né Elisa? Exatamente. Principalmente agora nessa temporada de chuva. As pessoas têm guardado muita água da chuva para poder estar limpando o quintal, jogando em horta. Porque está muito cara a tarifa de água, né? Então as pessoas nesse momento passam a estar fazendo, reservando essas águas, coletando essa água para poder usar no momento oportuno. Só que para conservar essas águas, manter essas águas em depósito, ela tem que ser muito bem acondicionada, muito bem tampada. Por quê? Esse recipiente sem a tampa, devidamente isolado, o mosquito pode estar entrando ali dentro, fazer a postura e está esparramando, está desenvolvendo o mosquito e proliferando cada vez mais. Então a gente pede encarecidamente. Quem faz coleta de água da chuva para reutilizar essa água, manter esses recipientes muito bem vedados. Impedindo que o mosquito possa entrar lá dentro e fazer postura. Se daí você acha que está economizando de alguma forma, de repente você mesmo pode estar criando um mosquito dentro da sua casa, pegando a doença e agravando muito e o gasto vai ser muito maior. Informação. Opinião. Credibilidade. Este é o Fala Cidade. O Fala Cidade. Muito bem, 12 horas e 44 minutos. Ô Cristo, você tem a chamada aí do evento de domingo? Você não tem a chamada do evento de domingo, Cristo? Ai, Cristo, meu Deus do céu. Eu vou ter que mandar para o Cristo aqui. Eu vou ter que mandar para o Cristo, porque é domingo, gente. Domingo, aqui no programa Fala Cidade. Atenção você que está acompanhando aqui o programa Fala Cidade. Você que está ligado com a gente. Acabei de te mandar aí, Cristo. Acabei de te mandar. É só 30 segundos. Atenção você de casa. É 30 segundos. Mas de um dia todo especial que nós vamos comemorar domingo, que é o Dia do Trabalhador em Cornelio Procopio. Dia do Trabalhador com ousadia e alegria aqui na nossa cidade, porque vai ter no Pagodé. É bora, Cristian. O programa Onza, Diga e Alegria apresenta... O Pagodé! Um evento com muito samba, futebol e resenha. Amigos do Querso versus Amigos Moleque Atrevido. Dia 1º de maio, a partir das 10 horas, comemorando o Dia do Trabalhador. Logo após o jogo, uma roda de samba com o grupo Moleque Atrevido. Convite solidário, 15 reais mais um quilo de alimento. Convites limitados. Convite solidário, 15 reais mais um quilo de alimento. Muito bem, agora 12h46 em Cornelio Procopio. Medi 46. Atenção você ouvinte, você internauta. Quer participar? O risco é conta como, não é isso, risco? Boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo Bueno. Como é que você tá, Paulinho? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus, risco. Sexta-feira, né? Muito bom. Sexta-feira. Sextou hoje, dia de começar o final de semana, que esse final de semana vai ser diferenciado, viu? Eu creio que vai ser o primeiro de muitos. É uma sementinha que nós estamos plantando aí. E vocês vão ter muitas surpresas que vêm por aí. Programa Aousadinha e Alegria e RCFM 98,1, né, Paulinho? Exatamente. Agora, isso. Fala uma coisa pra mim, cara. A gente tá planejando isso desde quando começou a pandemia, né? Exatamente. Como pode, né? Eu lembro que logo quando você me chamou pra vir pra cá, pra gente fazer o programa Aousadinha e Alegria, trazer o Sam e Pagode aí pra RC, logo no início vocês comentaram ah, gostaria de fazer um negócio diferente, fazer isso, umas transmissões, um programa de fora e tal. E a gente animou, lembra? Deu uma boa animada e tal. Só que, infelizmente, né, entrou-se a pandemia aí, a qual a gente teve que dar um pause, né? Deu um break aí na situação. Porém, agora, acho que, lógico, tomando todos os cuidados, sempre a gente tá avisando, né, Paulinho? Tomando todos os cuidados aí, a gente vai começar. É, a gente não tá querendo expor ninguém e tudo mais. Isso, isso. Tanto é que o evento é um evento pequeno, é um evento grande. Exatamente. Porque tem ainda que se tomar bastante cuidado e nós vamos fazer o primeiro no pagodé. No pagodé. Ó, Risco, vamos sortear um ingresso no programa? Demorou. Vamos sortear dois. Vamos sortear dois ingressos. Só se for agora. Dois convites, ó, atenção você que tá na live, hein? Quer participar no pagodé? Escreve aí. Eu quero ir no pagodé. Escreve na live. Que até o meu e-mail eu vou sortear dois convites. Fechou. Eu quero ir no pagodé. Quer ir no pagodé domingo, gente? Quer ir no pagodé lá na Arena Jacaré? Arena Jacaré. Pagodé na Arena Jacaré. Rapaz. Tá tudo combinando, hein? Eu vou te dizer uma coisa. Qual que é o nome da sua filha, Risco? Que lindão nela, hein? Luísa. Oi, Luísa. Fala, boa tarde, Luísa, aqui no microfone. Fala. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Eu já te vi aqui no programa de domingo, sabia? E, ó, e eu prometi. Como eu prometi, passado você sabe que vai ter Ousadia e Alegria Kids, né? Ah, sério? Exatamente. Eu já falei. Só que daí entrou pandemia. Ousadia e Alegria Kids. Nós vamos armar, viu? Poxa, que maravilha. Aguarde. Esse risco é o cara. Uma meia hora e quarenta minutos das crianças apresentando o programa. Ah, vai ser show. E as crianças ouvem em casa junto com os pais, com a família. E samba junto em casa, né? Samba junto. E é o seguinte. Só complementando, né, Paulinho? O Pagodinha vai ser o seguinte. Lá, a partir das dez horas da manhã, nós vamos estar lá na Arena Jacaré, vai ter um futebol aí entre amigos, né? Amigos do Kerso e amigos do Grupo Moleque Treviro. Quem é o Kerso, pra quem não conhece ele? Quem é o Kerso? É uma língua preta de cor, né? O Kerso é a língua preta. O Kerso é o Fido Nerso. É o Fido Nerso. O Kerso? O que é que você é o Nerso? O Fido Nerso. Fido Nerso. Rapaz, quantas vezes eu vi isso em ônibus e agindo para o Paraná inteiro? Kerso, Fido Nerso. O Kersinho, pra quem não conhece, Davi da Saria. Então ele tem um time dele do bate-bola. Vai fazer aí um futebol aí, coisa meio rápido. Não pode ser muito tempo, porque o Grupo Moleque Treviro sabe tocar pagode. Então jogar bola, não sei não. A Mauri disse que ia jogar lá também no dia. Tem uma boquinha pra Mauri lá? Claro que tem, rapaz. Nem se for no gol. Vamos colocar no gol lá. E depois desse futebol, o que vai acontecer? Aquela rodinha de samba. Roda de samba. Bem tradicional, bem light, bem gostosa, assim. Uma roda de samba. Vai ser muito legal. Então, assim, creio que lá pelas 11h30, mais ou menos, aí a gente vai estar rolando a roda de samba na Arena Jacaré. Eu acho que vai ser um evento, um dos primeiros aí, que vai ser muito bom demais. É um evento muito sonhado, né, Cristian, o Riosco? A gente já sonhou esse evento muitas vezes, em vários formatos, de várias maneiras. E sabe o que é que eu tô achando bacana? Alguns amigos que fazia tempo que eu não via, que jogava bola, que mandou mensagem ao Riosco. E aí, como é que ia lá? Ou não sei o que, o Virso da Senepar já comprou os convites dele. O Fui em Cabeça lá também já comprou. O Toro, que é o Vinícius Couto, também já comprou os convites dele. Que legal, cara. O pessoal tá indo atrás, tá devagarzinho aí, eu falei assim, ó, vai dar bom, vê se é um encontro dos boleiros aí, fazer um samba e falar. Se você tá na live, quer ganhar um convite, quer ganhar um convite pra participar domingo com a gente, lá no Pago Adé, gente, começa domingo. 10 horas amanhã é o risco? 10 horas. 10 horas amanhã a gente já vai estar ao vivo lá pela live aqui na Rádio Cornélio. 11 horas amanhã a gente entra pelo rádio, vai até as 3 horas, que é o horário do programa. E depois a gente continua lá até as duas, ao vivo pela live. Mas se você quer estar lá participando, vendo futebol, na roda de samba, enquanto o futebol vai estar rolando lá, vai ter samba também lá fora, né, o risco? É, e detalhe, veja bem, espetinho, uma cervejinha gelada, um choppinho. Cervejinha não é o kisuki, como é o que eu falo, né? É o kisuki, o kisuki gelado, entendeu? Vai ser um espaço bem gostoso. A resenha que não pode faltar, né? A resenha. Então vai estar top demais. E muito importante, eu acho, né, Paulinho, que eu não frisei aqui nas mídias que eu coloquei, mas vou montar alguma coisinha. É a live. De repente o pessoal, às vezes que não quiser, não sentir vontade e tal, arrasta o colchãozinho, a cadeira lá, deixa a sala bem liberada, coloca na live lá. E deixa o pau torar. Agora vai dizer uma coisa, quer participar, então escreve aí na live, eu quero ir no Pagodé. Eu quero ir no Pagodé. Aí você vai estar concorrendo, então, no final do programa, aí os convites aqui do programa Fala Cidade. Gente, é um momento diferente, um momento único. É a posse da rádio aí no programa Osadio e Alegria. A rádio, quando passou para a FM, tinha a proposta de não ter outras músicas, não ser o pop, o rock. E aí quando foi para trazer o risco para a rádio, de imediato a maioria aceitou, todo mundo aceitou. Então foi assim, um negócio muito bom e a gente espera que está dando certo, né, querido? Com certeza, cara. É uma coisa que eu comento sempre com o Paulinho, a gente faz porque ama. Eu, Negão, aí, a gente vem todos os domingos aí, tem dia que vem com a cabeça desse tamanho assim, ó. Tomou muito kissuque no sábado. No sábado, né? Mas a gente faz porque a gente tem muito amor, é gostoso, cara, fazer esse programa. E agradeço a de antemão, a IRC, que abraçou a nossa ideia aí, sempre nos deu apoio 100%. E agora, mais ainda aí, nós soltando esses eventos aí. Muito bem, então, gente, domingo, domingo, eu quero ir no Pagodé, está dizendo aqui o Ricardo Cauê Venâncio. Jânia Almeida, eu quero ir no Pagodé. Aê, Jânia! O Willian Sogueiro, eu quero ir no Pagodé. Maíra Estelado, conhece isso? Conheço nada. Ela vai? Se ganhar convite, vai. Se for bem pagar, não vai não. Ah, você está de brincadeira, Maíra. Bota a ordem na casa aí, mulher. Na moral, não. Vou te dizer uma coisa, essa vai com certeza. Doze horas e cinquenta e dois minutos. É só escrever na live, que daqui a pouco eu já faço sorteio para vocês que estão ligados com a gente que não fala cidade. O Willian, quem quiser cobrar o ingresso antes, fala contigo. É o seguinte, convites são limitados, tá? Não vou dizer antecipados. São limitados por quê? Vai chegar ali, o espaço não é tão grande para que não fique desconfortável depois para o pessoal que esteja ali. Nós limitamos uma quantidade. Então, o convite é solidário, ok? Você paga quinze reais e um quilo de alimento, que depois a gente vai achar uma instituição para a gente doar, tá bom, Paulinho? Então, seria quinze reais e um quilo de alimento, o convite solidário. E bora lá, muito pagode, samba e resenha. E resenha, gente. No pagode, é domingo então. É a promoção da RC FM, que dá rádio, em comemoração do Dia do Trabalhador. É um dia especial. Exatamente. Vai ter nesse dia também a festa do Trabalhador aqui da Prefeitura, lá na Praça Botafogo. E nós, num formato diferente, num formato menor, num formato aí de pagode, de diversão, de lazer e de alegria, nós já estaremos lá na Arena Jacaré. Com certeza. Quer bater um papo com o risco lá domingo? Vai lá, onze horas da manhã. Ou dez horas. Pode chegar lá e ver o futebol e depois bater um papo. E quem sabe você consegue tirar uma foto com o Kers, né? Exatamente. O Kers, o filho do Ners, tá aí. O Kers, o filho do Ners. Gente boa demais. Galera, só lembrando vocês, domingo, dez horas da manhã pela live aqui da página do Facebook da rádio, ou se não, onze horas ao vivo pelo rádio, ou se não, eu encontro você lá, lá na Arena Jacaré, que fica na rua Francisco Morato, aqui em Cornelio Procopio. Não tem como errar aqui em perto do centro, gente. Ó, e eu vou só pedir uma licença pra você aí e falar já que o evento explodiu! Valeu, aquele abraço, Paulinho! Olha só aí, a Nilson e a Rosana Azevedo vão estar no avião indo pro Brasil, mas vão estar seguindo da live, hein? Olha que maravilha, hein? Ah, isso sim, hein? Ó, é internacional, é da Inglaterra, hein? Da Inglaterra. Tá chique, né, Paulinho? É, eu quero ver, eu quero ver o mimo que vai vir pra vir da Inglaterra. É a camisa do Chelsea que eu vou ganhar, Cris? É a camisa do Chelsea? Oxe, aí sim, aí, ô, Nilson e Rosana. Um beijo no coração de vocês. Carlos Augusto, boa tarde! Pagode é comigo e eu quero! Ô, Carlão, tá participando, daqui a pouco eu faço sorteio. Leonardo Monfernatti. Ah, ô, risco! Explodiu! Tá rindo aqui, rapaz. Esse Léo também com uma companhia. Esse explodiu, pegou, é risco? Pegou. Pegou, rapaz. Agora não é mais o Carlinhos risco, não. Agora o Carlinhos explodiu. Rapaz, como pode um negócio desse? 12h55 agora! Eu vou pra um rápido intervalo comercial, daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto com todos vocês. Mais um final de semana chegando e eu já estou aqui no supermercado que vende barato todo dia. É aqui no Center Supermercado. Final de semana especial da carne. Dia de você aproveitar as melhores ofertas que só tem aqui, meu amigo, no supermercado que vende barato todo dia. Eu sou o Cristian Batista e você vai conferir comigo as ofertas que o Center preparou pra você pra este final de semana especial da carne. Começando com o Festival do Suíno, paleta suína com pele, 10,89 o quilo. Pernil suíno, 10,98 o quilo. Bisteca suína com pele, 14,99 o quilo. Tem também costela suína, 17,89 o quilo. Carne moída, 26,99 o quilo. Músculo traseiro, 29,99 o quilo. Músculo dianteiro, 27,99 o quilo. A sem bovino, 29,99 o quilo. Ponta de peito com osso, 24,99 o quilo. Você encontra no Center Supermercado. Costela Minga, a 26,99 o quilo. Costela Ripa, 23,99 o quilo. Estas e outras ofertas, meu amigo, é aqui no Center Supermercado. É uma oferta que não acaba mais aqui no Center Supermercado. Então não perca tempo, vem pra cá. Se você procura procedência, qualidade e, é claro, economia, você encontra aqui no Supermercado, que vende barato todo dia. É aqui no Center Supermercado, que tem duas lojas pra melhor te atender. Aqui na Vila Independência e no Jardim Della Vista. Center Supermercado, barato todo dia. O Fala Cidade, volta já. Não mude a sintonia. Não é só tirar a máscara. Para a economia voltar com tudo, é preciso que todos tomem as vacinas contra a Covid. Por isso, se você ainda não tomou a primeira, a segunda ou a dose de reforço, procure uma unidade de saúde. A vacina salva. E se você se sentir inseguro em alguns locais, continue usando máscara. O importante é estar protegido. Uma campanha da Assembleia Legislativa, pela vida, pelo Paraná. Vá agora mesmo ao PB Consignado e antecipe até sete parcelas do seu FGTS. E utilize o dinheiro para quitar suas dívidas e realizar seus planos. Isso mesmo. Vá agora mesmo ao PB Consignado e faça antecipação do seu FGTS. Sem burocracia, sem demora. É dinheiro na mão na hora. PB Consignado. Rua Masujamim, Calçadão, cento e quarenta e nove. Fone, três, cinco, dois, três, trinta e oito, quatorze. RCFM. Tailu Decorações. Decorações personalizadas. Cama, mesa, banho, kit bebê, cortinas, almofadas, bordados personalizados, capa para colchão. Tudo em decoração para sua casa, apartamento ou escritório. Tailu Decorações. Na Rua Bahia, cinquenta e três, centro. WhatsApp, nove, nove, um, dois, sete, zero, seis, vinte. A funerária São Luís, há quarenta e quatro anos, atende você de Cornélio Procopio e região. O Plano Pax Domini proporciona à sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios. Todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do Plano Pax Domini. Assim como garantir toda assistência, conforto e tranquilidade no momento da perda de um ente querido. Dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar com preço justo. Funerária São Luís, Avenida Minas Gerais, mil e cinco. Fone três cinco dois quatro um nove três três. Cornélio Procopio, com filiais em Sertaneja e Santa Mariana. Faça-nos uma visita. A estação do pé já recebeu os últimos lançamentos inverno dois mil e vinte e dois. Escarpã das marcas Visano, Dakota, Modari e BBC, a partir de cinquenta e nove e noventa. Sapatilhas Moleca, Beira Rio, Mississippi e Picadilly, a partir de cinquenta e nove e noventa. E ainda você paga suas compras em dez vezes nos cartões ou crediário próprio. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços, você só encontra aqui na Estação do Pé. Avenida quinze de novembro, duzentos e noventa e seis, esquina com Minas Gerais. Tony Ferreira Cabelo e Estética, há trinta e oito anos cuidando da sua beleza. Cortes feminino, masculino e infantil, coloração e químicas em geral. Penteado e maquiagem, manicure, pedicure, acupuntura, estética corporal e facial, massagens para atletas. Tony Ferreira Cabelo e Estética. Gente bonita, vem no Tony. Rua João Batista do Santos, cento e cinco Jardim Bela Vista. Contato quatro três nove nove oito doze quatro quatro onze. Siga o Tony no Instagram e no Facebook. Arroba Tony Ferreira. Você ouve em todo lugar. RCFM. Ei, amigo e amiga, pare agora mesmo de sofrer com a falta de dentes. Volte a sorrir hoje mesmo. Tem um assunto muito importante para todos interessados em implante dentário ou prótese fixa. Chegou a hora de voltar a sorrir com a clínica Realiza Odontologia. Com implantes dentários ou prótese fixa, é possível devolver com segurança a estética natural dos dentes. Agende agora pelo telefone quarenta e três três um três dois dezenove zero nove. Implantes dentários é na clínica Realiza Odontologia. Localizada na rua Padre José Quintenique quarenta e um. Maio mês das mães e a Associação Comercial lançou a campanha. Todas as mães são iguais, mas a minha é diferente. Comprando nas lojas participantes você preenche o cupom e sua mãe pode ganhar uma scooter zero quilômetro. Corra, participe! Quem sabe você não dá esse presentão pra sua mamãe. Realização, Prefeitura do Município, Associação Comercial e Cicredi. RCFM A conexão que aproxima você merece É incrível assim como você Vem ser Brasil Net Brasil Net é muito mais conexão Só aqui você tem super vantagens A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível Viva as suas conexões Assine já pelo zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete Vem ser Brasil Net você também O programa Onza Dia e Alegria apresenta Duplamante é Um evento com muito samba, futebol e resenha Amigos do Querço Versus amigos, moleque atrevido Dia um de maio a partir das dez horas comemorando o dia do trabalhador Logo após o jogo, uma roda de samba com o grupo Moleque Atrevido Convite solidário quinze reais, mais um quilo de alimento Convites limitados Noventa e oito vírgula um Economia é na distribuidora Primavera Filtro de barro seis litros São João Cento e cinquenta e nove noventa e nove Palmito aperitivo trezentos gramas Oito e noventa e nove Palmito picado um quilo e oitocentos gramas Apenas vinte e seis e noventa e nove Várias opções para você montar o seu negócio E também para o seu lar você encontra aqui na distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos Rua Bento Ferraz de Campos, trezentos e sessenta e dois Lone Watch, trinta e cinco vinte e quatro, dez cinquenta e seis A Rádio da Cidade R.C.F.F. A viagem dos seus sonhos está aqui na CVC Sete dias em Salvador Aéreo e hospedagem com café da manhã A partir de dez vezes de cento e vinte e nove reais Ou curta por cinco dias As belas praias de Florianópolis com aéreo Hospedagem com café da manhã E ingresso para um dia no Beto Carreiro A partir de dez vezes de cento e sessenta e nove reais Saídas de Londrina em valores Por pessoa em apartamento duplo CVC, pra toda viagem, pra toda vida Avenida quinze de novembro, número quinze Em Cornélio Procópio Ou WhatsApp quarenta e três nove nove um zero três vinte e três oitenta e nove Atenção ouvintes do município de Santo Antônio do Paraíso A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária No fornecimento de energia elétrica Em Santo Antônio do Paraíso Nas seguintes estradas Iguapê e Marabá A interrupção vai ser do dia quatro de maio Das nove e quinze da manhã Até as quatro e quinze da tarde O desligamento é para a realização de serviços de rede O serviço poderá ser cancelado Em caso de mau tempo A Rádio da Cidade Noventa e oito Pirma um RCFM Programa Fala Cidade Na RCFM Oferecimento Center Supermercados Barato todo dia Estação do Pé Seu crediário aprovado em dez minutos Brasil Net Conectando você às pessoas Estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região A sua vez Fala Cidade A sua voz A sua voz Seu crediário é para a maior audiência do jornalismo da cidade e região Anota então Jani Almeida Parabéns Jani Ganhou o convite então para poder participar aí no Pagodé no próximo domingo E o segundo foi o Ricardo Cauê Venâncio Jani Almeida e Ricardo Cauê Venâncio Vocês ganharam convites aqui da rádio Eu vou fazer Faz o voucher para eles Tá Cristiano? O Cristiano vai fazer o voucher para vocês Vocês vão retirar o voucher aqui E já pode ir direto para o evento no domingo Tá com o voucher Vocês vão entrar no evento domingo O voucher aqui da rádio 13 horas e 7 minutos agora 13 e 7 Vamos de matéria Cristiano Eu quero trazer matérias aqui Tem muita matéria para poder rolar No programa de hoje Sabe o que? Tá envolvendo a Secretaria do Trabalho Então Mas eu queria falar das viaturas do batalhão Ou se não Do fórum eleitoral Tem dois assuntos importantes que eu tenho que falar hoje ainda Cristiano Infelizmente não vai dar tempo De colocar as duas hoje Não vai dar tempo infelizmente Mas eu quero Vamos trazer então o fórum eleitoral Cristiano? Pode ser? Em áudio Fora o eleitoral Ou em áudio Realizado por nosso companheiro Edivaldo Luiz Isso Exatamente isso Cristiano 12 horas 13 horas e 7 minutos agora Você acompanha agora Aqui no Fala Cidade Eu agradeço o comparecimento de vocês Pedir que vocês viessem até aqui Porque a gente está chegando em um período excepcional Um período especial Em que nós estamos precisando transmitir para os eleitores uma informação muito importante Nós estamos chegando no chamado final de prazo de regularização do cadastro É o dia 4 de maio Portanto a semana que vem na quarta-feira Será o último dia para o pessoal fazer a regularização das suas inscrições eleitorais Ou como mais simplificado Do título de eleitor Isso para o adolescente que quer fazer seu título para votar Ou as pessoas que têm necessidade de fazer a transferência de domicílio Ou às vezes quer fazer uma alteração de nome Mudou o nome por casamento, por divórcio Ou mesmo pessoas que tiveram o título cancelado Porque deixaram de comparecer em três eleições consecutivas Ou deixaram de comparecer aqui na revisão do eleitorado em 2017 Então nós temos várias situações que o eleitor precisa da regularização E o último dia, quarta-feira da semana que vem O que acontece? A experiência nossa é que o pessoal deixa sempre para a última hora E sofrem Por quê? Porque vem muita gente aqui O cartório fica lotado Já tive anos aqui com mais de 300 pessoas sendo atendidas no último dia Já tive situações aqui de pessoas esperando por mais de quatro horas o atendimento E como eu vejo ali nos nossos achados e perdidos Pessoas esquecem objetos aqui Eu tenho até capacete de moto que o cidadão esqueceu Não sei como ele foi embora sem o capacete Mas esqueceu aqui A palavra já veio buscar, né? É, então Está aí, está guardado aí Guarda-chuva tem um punhado Mas enfim Para esse ano Nós temos uma novidade muito boa no meu entendimento Que é a possibilidade do eleitor resolver a sua situação em casa Nós temos hoje Nós temos hoje uma ferramenta eletrônica que foi criada pelo tribunal Chamada título net Esse instrumento está à disposição no site do Tribunal Superior Eleitoral Para o eleitor poder fazer a sua regularização de casa Então o eleitor pode entrar pela internet Seguir o passo a passo que está lá no sistema eletrônico E fazer a regularização da sua inscrição eleitoral Do seu título de eleitor A sua transferência O adolescente fazer a sua nova inscrição Pode inclusive também ter uma outra ferramenta junto No mesmo título net Que é para consultar se o título está regular ou não Tem muita gente aí em dúvida hoje Com algumas informações falsas que circularam de cancelamento de inscrições É fácil de consultar Só entrar lá no título net que a pessoa já consegue verificar Ou seja, a plenio e isso acaba facilitando a vida do eleitor O objetivo é facilitar a vida do eleitor E detalhe Aqui nós temos horário de atendimento Nós trabalhamos do meio dia às 18 O sistema eletrônico está aberto 24 horas por dia Então o eleitor pode à noite, a hora que chega em casa do trabalho Ou de manhã antes de sair para ir trabalhar Ou às vezes deixar para o sábado, para o domingo Certo? E resolver seu problema Qual o tempo máximo que você acredita que ele gasta Entrando no título net para fazer seu título? Eu acredito que ele deve gastar uns 15 minutos Porque ele vai ter que preencher alguns dados Que também é autoexplicativo Está bem simples E ele vai ter que tirar uma foto de documentos Vai ter que tirar uma foto, um selfie Segurando a carteira de identidade Com a fotografia virada para o celular Junto com o rosto Para a gente poder fazer uma identificação E vai tirar a foto do comprovante de residência Do CPF Os jovens do sexo masculino que tem 19 anos Tem que mandar também o alistamento militar Documento de quitação do serviço militar Enfim Eu acho que essa operação é no máximo 15 minutos O sistema título net Ele é um sistema com uma capacidade bastante significativa Porque ele foi criado para atender o Brasil inteiro São 5 mil municípios Mais de 5 mil municípios Agora Existem fatores às vezes que não dependem da justiça eleitoral Tem dia que a internet não está funcionando muito bem Tem lugares que pode acontecer rompimento de algum cabo E por esse motivo mesmo Eu acho importante o eleitor não deixar para o último dia É possível que aconteça algum problema de internet Que inviabilize em algum local do Brasil O atendimento Apesar do sistema ser um sistema robusto Para atender o eleitorado de um país inteiro Mas existem situações que fogem Do controle da justiça eleitoral Certo? E vamos deixar claro também Que o título net não vai excluir o atendimento presencial Então se alguém tiver com problema no dia Certo? Entre meio dia e 18 horas nós vamos estar aqui E se tiver alguém aqui às 18 horas Nós vamos fechar o portão Mas quem tiver aqui vai ser atendido Certo? Agora a ferramenta está aí para ajudar E aí eu acho que vale a pena O cidadão usar a ferramenta Por quê? Porque se ele não usar Ele vai ficar aqui Exposto Ainda temos o problema da covid Eu acho que não foi superado totalmente E o cidadão vai ficar aqui exposto Porque com certeza virão pessoas aqui Tem gente que não sabe operar a internet Pessoas com dificuldade de operar a internet Mas quem sabe Deve usar E quem não sabe Tem alguém em casa que pode ajudar Imagina uma pessoa Que às vezes Uma pessoa de uma idade um pouco maior Como eu Ou algum outro colega aí De 60, 70 Que tem um pouquinho de dificuldade De mexer com eletrônicos Mas tem um neto Tem um filho Pode chamar e falar Ô meu filho, vem cá Me dá uma força aqui Vamos fazer Pela internet A regularização Da minha inscrição eleitoral Do meu título de eleitor Veja A regularização dos títulos de eleitor Atualmente Não estão sendo feitas com biometria A coleta de dados biométricos Está suspensa por causa da Covid Certo? O tribunal expediu uma determinação E foi suspenso Isso não vai impedir Os eleitores que estão regularizando o título Sem biometria De votar Porque nós temos Outros meios de identificação Que não dependem dos dados biométricos Da coleta de digital Certo? Então, acredito que ocorrerá Como ocorreu na eleição anterior Que não foi usado O sensor biométrico lá na urna Por causa da Covid E o pessoal se identificou com a identidade Com um documento oficial com foto Identidade Pode ser a carteira de motorista Carteira de trabalho Um documento oficial com fotografia Entende? Então, embora a gente não está coletando a biometria Repito Por conta da incidência do Covid ainda Se a gente for coletar a biometria aqui Ficam pessoas colocando o dedo no sensor Depois vem outro atrás E assim a gente poderia estar propagando a doença Então foi suspenso por esse motivo Mas Isso não vai impedir o pessoal de votar E futuramente Quando a gente ficar livre dessa doença Com certeza o tribunal vai fazer uma convocação Com calma Talvez por uma ordem alfabética Ou algum outro fator Para a gente poder coletar a biometria Mas isso Não vai impedir o pessoal de votar Está ok, Plínio Muito obrigado pela participação E em algo mais a acrescentar Fica à vontade É que eu gostaria de explicar para o pessoal A respeito da possibilidade Que o tribunal criou recentemente De imprimir o título de eleitor em casa Isso A gente tinha muita gente vindo aqui Porque precisava do título Em papel Para apresentar, por exemplo Uma proposta de emprego Né? E a gente Mesmo na pandemia A gente fez de tudo para atender isso Às vezes atendemos até lá no portão Porque a gente sabe o quanto é importante Para um jovem Que está precisando trabalhar Para ajudar em casa No orçamento da família Então agora o tribunal Sensibilizado com isso Criou também uma ferramenta De impressão Do título de eleitor Em casa O cidadão não precisa vir aqui no fórum Para imprimir o título Ele imprime lá na casa Nós não estamos usando mais Aquele formulário verde Do título Agora o título é impresso Em papel A4 Papel comum Papel sulfite Isso acho que está acontecendo Com alguns outros documentos Também já Né? Eu vi esse dia O pessoal com o CPF Impresso no sulfite E o título de eleitor Também agora passou a ser Nesse mesmo sistema Ele tem um código De barra Um código QR Code Né? Para verificar a autenticidade Então é seguro E o cidadão pode entrar lá No site do TSE E entrar lá em impressão De título de eleitor Que ele consegue imprimir Em casa Ou no escritório Ou no escritório de contabilidade Enfim É bem tranquilo E daí Mais uma Ferramenta Para ajudar o eleitor Para ele não precisar Se deslocar Até aqui Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade E agora treze horas e dezenove minutos Em Cornelio Procópio Treze e dezenove Meu amigo Vamos trazendo aqui Para vocês Estão acompanhando Uma mensagem toda especial Sabe da onde? Da Águia Gás É com você Daniane Precisou de água Ou de gás Com aquele preço acessível E a entrega bem rapidinha Aqui na Águia Gás Em Cornelio Procópio Além de água E gás Tem também Tudo para o seu churrasco Vamos lá Aqui você encontra Carvão Com preço super especial Para o seu churrasco O gelo também Com tamanhos diferenciados Com preço bem bacana E é claro Para você que vai fazer uma festa Tem aqui O Shoppe especial Este Shoppe É para o malte E com certeza Você vai adorar Eu já vou mostrando aqui A qualidade deste Shoppe Para quem quer fazer uma festa Para quem quer confraternizar Com os amigos A opção E a dica certa É Shoppe Shoppe Panamex Você vai encontrar no barril Ou também No Gruller De um litro e meio Aqui na Águia Gás Você encontra Shoppe Você encontra Cervejas Destiladas Enfim Produtos para o seu churrasco Seja uma grande festa Com grande encomenda Ou então Para aquele churrascinho Só na família Você encontra aqui Na Águia Gás Distribuidora de Bebidas A Águia Gás É representante oficial Do Shoppe Panamex Puro Malte E também Da Água Santo Inês E aqui você encontra Uma grande variedade Em cervejas Precisando de cerveja Vem para cá Que o preço é acessível E o atendimento é exemplar E eu vou para o meu Shoppe Antes que fique quente Olha Lembrando que se beber Não dirige Como eu estou de carona Eu vou com o Shoppe Shoppe Panamex É no Águia Gás Águia Gás É no centro de Cornelio Procópio Na rua Carlos Gomes 356 Telefone 3523-0031 Ou 991-56-6196 Beba com a moderação Você ouve em todo lugar Porque é melhor RCFM É bem melhor Bem melhor Muito bem Telefone Procópio 1322 Meu amigo e minha amiga Deixa eu dar um recado Para vocês Televisores de Sia Sua TV quebrou Deu problema Parou Ah Calma 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 que a televisores de Sia Tem a solução Para você Ela vai até a sua casa Deixa uma TV ali Incomodada Enquanto eles vão lá E consertam a sua E depois disso Entrega a TV pronta Nova na sua casa E gente Vou dizer Outro recado especial Para você estar acompanhando Do programa Fala Cidade É o melhor preço De Cornelio Procópio E tem mais É o melhor atendimento O mais rápido E a garantia Aí de quem sempre Presta um ótimo serviço Para Cornelio Procópio Um serviço acolhedor Televisores de Sia Não perca mais tempo Essa é a sua oportunidade 1324 Pois não Só lembrando Paulo Que a televisores de Sia Fica no centro De Cornelio Procópio Na rua Benjamin Constando Número 441 Bem esquina Ali com a Praça Brasil Não tem como errar Tá bom Telefone de contato É o 3523 0252 Ou também O WhatsApp Que é o 99910 2243 A gente falou Para você Televisores de Sia Sinônimo de qualidade E garantia Muito bem Agora 1325 Final do programa Fala Cidade Para encerrar O Fala Cidade Deixa quem hoje Christian? Vamos deixar a Estação do Pé Deixa a Estação do Pé Com vocês Deixa a Estação do Pé Com vocês Acompanha então Aí o recado especial Da Estação do Pé É isso aí Você amigo e amigo da RC Quero mostrar para você A Estação do Pé Recebeu toda a coleção De inverno 2022 Olha para você Lindos modelos de coturnos Bota Você mulher Você vai aproveitar As melhores marcas do Brasil Olha que lançamento Show de bola Em pele Aquilo que você O teu pé está gelado A Estação do Pé Esquenta para você E com super promoção Olha para você Que lindos modelos Temo montaria Temo as botas coturnos Temo social Todo sol E você olha A linha dos modelos Da Santa Lula Da Anacap Você encontra aqui Da Luz da Lua Você encontra Só as melhores marcas do Brasil Em botas e escarpã Aquilo que você pagava R$ 189,200 Você ia pagar A partir de R$ 69 Olha o escarpã Da Estação do Pé A linha visando Você Renata Mello Você encontra aqui Só as grandes marcas Super Sal Por R$ 59,90 É super promoção Olha para você As melhores marcas Lins Licker Você encontra A partir de R$ 59,69 Você tem as melhores marcas Do Brasil Com desconto especial Linha masculina O Democrata Ferracine Você encontra aqui Na Estação do Pé A partir de R$ 99,90 Você tem sapatênis Lindos modelos A partir de R$ 59,90 Sapato esportivo Só R$ 49,90 São milhares de pares Olha Linha escarpã Todas as cores Todo salto Bizano BBC Todas as grandes marcas Aqui na Estação do Pé Você Ramarim Você vai pagar Sabe quanto A partir de R$ 59,90 São milhares de pares Para toda a família Olha linha Sandalinha Rasteirinha Super promoção Linha social Você encontra na Estação do Pé A sua família aqui Vem pra cá Você vai fazer economia As grandes marcas Junto aqui com a Estação do Pé Para atender você E toda a sua família Meu amigo Minha amiga Programa Fala Cidade Na RCFM Oferecimento Center Supermercados Barato todo dia Estação do Pé Seu crediário aprovado em 10 minutos Brasil Net Conectando você às pessoas Sábado tem mais emoção Sábado tem mais emoção na RCFM O PSTC enfrenta o Aruco de Maringá Com transmissão ao vivo na nossa fanpage no Facebook E nos 98,1 da RCFM a partir das 3 da tarde PSTC Procopense versus Aruco de Maringá Oferecimento FECOP Fundação Municipal de Esportes Café Procopense O sabor e aroma do puro café Se crede Onde seu dinheiro rende mais Posto universitário O combustível mais barato da cidade E deputado Romanelli Sempre junto com a torcida Procopense Vem com a gente nessa emoção PSTC versus Aruco de Maringá Sábado a partir das 3 da tarde Aqui na RCFM Super promoção aqui na Coleto 3R para veículos nacionais até 2017 Menos motor 16 válvulas Troca de óleo e filtro de óleo Por apenas 220 reais E ainda você ganha um cheque